Quem nunca guardou uma semente de fruta depois de comer? Geralmente a gente deixa secar para poder guardar. Mas será que você está fazendo esse processo aí de forma correta? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Mané Cusago e se você gosta de conteúdo agro, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Quando a gente vai trabalhar com semente, seja fazendo a secagem ou a armazenagem dessa semente, é importante a gente saber se aquela espécie que a gente está trabalhando tolera ou não a desidratação. Em cima disso, a gente vai poder dividir as sementes em dois grupos. As sementes recalcitrantes e as sementes ortodoxas. As sementes recalcitrantes, elas não vão tolerar a desidratação. Se a gente pegar ali no ponto de maturação daquela semente, ainda tem bastante teor de água, né? Ou seja, aquele embrião daquela semente, ela precisa da umidade. Então se eu pegar uma semente recalcitrante e colocar ela para secar, o que eu estou fazendo ali é matando o embrião. Essas sementes, geralmente elas são de frutos suculentos, né? São aqueles frutos carnosos, né? Que aquela polpa, ela está protegendo ali a semente, impedindo ali dela perder aquela umidade, né? Então por isso que aquela semente recalcitrante é uma semente com bastante teor de umidade ali. E se a gente colocar para secar, vai acabar matando o embrião. Então é muito difícil a gente armazenar uma semente dessa também. Por conta da umidade, a gente vai acabar ali mofando, embolorando, enfim. Então até para a gente despoupar essas sementes, por exemplo, sementes como cacau, tomate, elas são revestidas de uma mucilagem, né? Então são sementes mais complicadas aí da gente cuidar ali, né? Da gente fazer a secagem e a armazenagem, né? Então a gente não vai conseguir armazenar ela durante muito tempo, né? Então uma semente dessa é bom que a gente plante o mais rápido possível, tá? As sementes ortodoxas, por outro lado, elas são sementes que aguentam bastante desidratação, né? São sementes aí que o teor de umidade da semente, depois da maturação, ela vai estar ali abaixo de 6% de umidade. Então é bastante coisa. Então essa semente é fácil de armazenar. São sementes aí como feijão, milho, trigo, arroz, né? São sementes aí que a gente fala frutos secos, né? Então essas sementes são bem mais fáceis de armazenar e a gente vai ter bastante técnicas aí para fazer o armazenamento dessas sementes. Hoje eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários, se você quiser um vídeo, falando sobre formas de armazenamento para cada tipo aí de semente, né? De calcitrantes, ortodoxos. Se você quer que a gente fale aí de secagem, armazenagem, se você quer saber mais sobre produção de semente, deixa aqui nos comentários. Deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo.